Abertura E a primeira, é parceira Vamos agradecer Nosso amigo Esqueci o nome dele Maxi Bernal E procuramos fazer um Modão que seja de agrada para vocês, ta bom? TV? TV? RSTV Vamo lá então Isso mesmo Amiga, me dá um sol maior Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só Não me conformei e me procurei, você não teve dó E implorei seu amor, implorei teu calor, foi difícil viver Eu peço por favor, conte meu amor, me ajude a viver Eu estou inconformado, na perubra de um quarto, sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido, sou algo esquecido, esperando você Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só Não me conformei e me procurei, você não teve dó E implorei seu amor, implorei teu calor, foi difícil viver Eu peço por favor, conte meu amor, me ajude a viver Eu estou inconformado, na perubra de um quarto, sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido, sou algo esquecido, esperando você Obrigada Obrigado Max Obrigado Ô Bernal, depois eu vou levar a sua aí, que eu sei que você gosta Mas como é que eu vou fazer uma gravação com o nosso amigo aí RTV RTV Tu vai levar uma outra que a gente canta sempre. É Paloma. Fala assim. É o Mi Maior. Assim, Uma meia triste Não tem calor Estou Me sentindo Triste sem Seu amor Se foi Parabéns Tanto e sem Um adeus Partiu Destruindo Todos os Sonhos Onde Volta Pois Sei o teu amor Nada mais Importa Onde Se quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer Que apesar da sua ausência Sempre me amarei Se foi Se foi Melonia Triste De uma Canção Deixar Deixar Toda uma Poesia De solidão Com a Paloma Com a paloma E vem Deixar Com a paloma 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 E conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, com ginelinha nos pés Sempre gostanteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanhando a peneira, na boleta do papel Te encontro agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, o encanto de mulher Queria tanto ser, seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, que o que amor quer Perdi na aldeia Alguém me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Perdi na aldeia 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 Mas quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Ele na caldeia Lembro-me ainda como se fosse agora No caminho de tomava a sacola Só pra ver você chorar Obrigado Obrigado, mas agradeço O nosso amigo Bernardo